Música Ampar de lock, motherfucker, fuck a fuck dog Ampar de dog, motherfucker, se não paga não fode Que é São Paulo Lorde, cidade que te foge, cidade que tu estoura Muita oportunidade, mas homem é toda hora Saber aproveitar, é que a minha não chora Moleque de menores, apavora maiores Apavora senhores, apavora senhoras Tem que vigiar, sempre quem resolve Tudo não revolve, conversa ele explode Treta é felude, varre da superfície Pensamento lógico, bomba relógio dinamite, explode na city Jovem revoltado, crime organizado Político safado, São Paulo é o eixo Capital do capital, cidade do dinheiro Fácil e difícil, difícil e fácil Como eu faço, meu modo é difícil, chego caçando Igual chacal, tenho vício, perdi no prejuízo Ganhei no lucro, papo de razão Compreendeu o maluco, com azar de ave Papo de moleque, sem bater a nave Vou fuder o trap, vou fuder no drive, a cena tá o chiclete Vou explodir o rap igual Magai Igual Magaiver, igual Magaiver, igual Magaiver A cena está o chiclete, vou explodir o rap igual Magaiver Igual Magaiver, igual Magaiver, igual Magaiver A cena está o chiclete, vou explodir o rap igual Magaiver Igual Magaiver mesmo, no veneno do sereno Uma dose de IBAI, cuidar de sua vida Então menino, não seja menino Onde só tem homens e mulheres, bicha louca na razão Que põe o dedo na tua cara, do preconceito São Paulo é desse jeito, sede é você mesmo Tô firmão, no barro, planta igual o filtro de cigarro Branco Sou um tapa na sua cara, sem usar as mãos Agressivo com uma rima e com direção De onde veio só interessa, pra quem sofre opressão Conhece o lado mau, lado animal De um centauro bom, que sente no faro o dom, sente no faro Medos, menino raro e bom no farol da Dom Pedro Sentindo o rarefeito, não é perfeito Qualidade do som, mas é desse jeito Que pro gueto tá bom, a rap escuta Logo arrepia, já logo pula, filho da fila Eu voto nulo, deixo na pista, na trilha CD gravado e de vários turnos Tô no corre, dando os pulos, canguru junkie Com mais trampo que Július, igual Chris odiado Por quem sofre de produção Igual MacGyver, igual MacGyver, igual MacGyver A cena está o chiclete, vou explodir o rap Igual MacGyver Igual MacGyver, igual MacGyver Igual MacGyver A cena está o chiclete, vou explodir o rap Igual MacGyver É isso! É isso! O F concurJack Origins Enque shows Sim Volcano